Oi gente, meu nome é Iscavalho Costa, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal para vocês, porque aqui no vídeo de hoje vai ser um vlog, vai ser um vlog barra arrumas comigo, porque hoje eu vou tirar várias focinhas né gente, não reparem que agora eu acabei de acordar, então hoje eu vou vlogar aqui o meu dia inteiro para vocês, espero muito que vocês gostem, agora eu estou de pijama né gente, não reparei minha cara aqui, mas é porque realmente eu acabei de acordar, hoje eu vou me arrumar gente, para tirar várias fotinhas para me postar no Instagram gente, porque eu bati 10 mil seguidores lá, então eu estou muito feliz, eu comprei balão sabe, aqueles balão lá 10k sabe, eu comprei para mim poder tirar foto, então hoje eu vou mostrar para vocês o meu dia aqui, eu me arrumando, eu tirando foto, e eu espero muito que vocês gostem, e gente, se você não me segue ainda lá no meu Instagram, me segue lá que é arroba irzandelanecavalho22, e é isso gente, eu estou muito feliz que eu bati 10 mil seguidores, e gente agora eu nem estou mais com 10 mil, eu já bati 11 mil, é da última vez que eu vi, nesse momento eu estou sem internet, mas no momento, mas ontem, quando eu fui ver, eu já estava com 11 mil e 300, então gente, eu ainda nem postei a foto com 10 mil, né, com os balões de 10 mil, e eu já estou com 11 mil, então gente, meu Deus, eu estou muito feliz, mas é isso, eu já vou tirar essas fotinhas, e filmar para vocês, eu me arrumando e tirando, então é isso, espero muito que vocês gostem, agora como eu disse, eu acabei de acordar, então agora eu acho que eu vou comer alguma coisa, e vou esperar um tempo para, quando meu pai e minha mãe chegarem, eu vou pedir para eles me ajudarem a encher o balão, né gente Bom gente, então agora eu vou encher aqui os balões, esse daqui é o K, e ele é bem grandinho até, né, vou abrir aqui o 1 para ver o tamanho Tá só pra? Pode, meu pai vai encher o canudinho, né, gente do céu, muito grande, meu Deus, eu devia ter comprado tudo pequeno, né, olha só como é do 1 Eu falei Nossa, né, não precisa encher isso daqui, não Hum Já encheu? Tá bom? Vai que história Mas e aí, não pode colocar aqui, não? Meu Deus, eu não parecia tão grande, não O que eu falo é de ser relevante, né, gostou? O que eu falo é de ser relevante, não é? Não O que eu falo é de ser relevante, não é? O que eu falo é de ser relevante? Tá Gente, eu vou morrer Como, como, segurar tudo isso? É bonito quando é, quando é número... Oxi, tá gravando Tô tão burra, mas tão burra, meu Deus Olha só Eu devia ter comprado desse tamanho Que aí, esse tamanho já é grande, já dá pra, pelo menos, eu conseguir segurar, né Só que aí, eu vou e comprar assim, ó E, gente, meu pai, sem querer, rasgou um pouco aqui Daí, tá... Eu acho que tá murchando, gente Mas aí, ele passou fita aqui pra não murchar, né Mas aí, ainda, também Gente, eu sou tão burra, pelo amor de Deus Olha aqui Imagina se eu tivesse comprado o Fá desse tamanho também Olha, gente, então Agora, o que que acontece? O balão aqui já está murchando Meu pai colocou fita aqui, como eu falei, né Mas olha só, gente Ele já tá murchando tudo, tá vendo? Não sei o que que eu faço Acho que eu vou tirar assim mesmo E, gente Olha o tamanho do negócio Ai, ai Mas tá Agora, gente Eu vou trocar de roupa É... Eu vou... Devo colocar esse short aqui mesmo Bem normal Daí, eu coloco essa blusinha aqui E é isso, gente Vou trocar de roupa aqui E já volto pra me maquiar Gente, coloquei a roupa aqui Talvez eu troque depois Ó, a blusa é assim Normal E o shortinho Normal Agora eu vou me maquiar Ai, ai Gente, minha cara tá tão atacada Bom, gente Então Eu vou mais adiantar o vídeo Eu não vou ficar falando muito com vocês Mas, então Agora eu acabei de lavar o rosto Vou catar o espelhinho Pra mim conseguir enxergar O que que eu tô fazendo, né Mas é isso, gente Agora eu vou ir aqui me maquiando Vou fazer uma maquiagem bem basiquinha E eu vou só adiantar no vídeo, tá bom Então quando estiver pronto eu volto E agora eu vou ficar passando vídeo adiantado, né Eu vou passar aqui, ó E agora eu vou passar aqui Tchau, tchau. Então, gente, a minha sobrancelha, ela está um cocô, mas eu não sei fazer, então infelizmente ela vai ter que ficar assim mesmo. A minha pele está uma bosta também, mas não tem o que fazer, então ela vai ficar assim mesmo. Agora eu vou tentar arrumar meu cabelo e eu vou ir tirar foto, graças a Deus está com um pouquinho de sol, não reparem o barulho, mas é isso. Então, gente, estou tentando tirar foto aqui, está um calor do inferno, com certeza eu acho que eu não vou conseguir tirar nada, mas eu sigo tentando, né, gente? Gente, estou morrendo. Fui deitar no chão, mas eu não consigo abrir o olho por causa do sol, minha cara já está toda suada, eu também já estou toda suada. Gente, então, consegui tirar umas fotos ali, os números já estão tudo murchando, gente. Mas tá, né? Pelo menos já tem alguma coisa pra postar, mas eu vou tentar tirar mais pra ver se fica melhor. Agora já estou voltando pra casa, pelo menos tirei uma foto, o celular está querendo explodir, está muito quente. Os balões já murchou tudo. Gente, olha só, já murchou tudo, ó. Tipo, esse daqui que nem está furado, nem está rasgado, nem nada, ó, já murchou tudo. Esse daqui tem razão de estar todo murcho, porque, né, está furado. Se eu tivesse comprado esse daqui, gente, do pequenininho, ó, esse daqui está top, ó, está cheio. Ai, não, fui comprar grandão, ai, eu estou tudo esvaziando. Não, pula, babi. Bom, gente, então, agora eu acho que eu vou levar a minha hand light para lá pra fora, né, gente, porque tem um lugarzinho pra apoiar o celular, né, vai dar pra mim tirar mais foto. E é isso, gente, eu acho que eu vou tirar, tipo, sem os balões, só a minha mesmo, daí talvez eu troco de roupa pra ter mais foto pra me postar, né. Agora estou aqui na cozinha. E é isso aqui, a iluminação é boa também, né. Eu pesquisei no Pinterest inspiração, só que não apareceu nenhuma foto, tipo, todas as fotos é, tipo, tudo profissional, sabe, com os balões, assim, tudo, entendeu. Então não tem como eu imitar. Mas é isso, vou tirar mais foto aqui. Gente, socorro. Tá cheio de roupa aqui no varal, né, mas então, troquei de roupa, coloquei um short branco, não repara que é assim, né, mas coloquei um short branco, coloquei outra blusa. Eu trouxe minha hand light aqui pra fora, que eu vou tentar apoiar aqui, né, gente, pra eu conseguir apoiar o celular. Ai, Deus, eu enchi o balão de novo, o zero eu consegui encher, o um tá furado, como eu falei, então ele tá esvaziando de novo. Mas é isso, eu vou tentar arrumar hand light ali, no sol, e vou tentar tirar mais foto. Eu vou pôr os balões aqui no chão, gente, oremos, pra que não fure mais. E o vento vai levar, socorro. Então, a gente lascou, vou pôr aqui, oremos, pra que não voe. Bom, com certeza vai voar, mas oremos. Ai, caiu. Vou deixar aqui no sol, né. O tanto de roupa. É, agora eu não vou conseguir filmar, porque eu vou tentar tirar foto, tô toda suada mesmo, mas oremos. E o resto vai ficar cimento. E assim ficou pronto. Bom, gente, tô aqui no ventilador de novo Tirei várias fotinhas Teve algumas que ficaram bem bonitinhas Eu acho que eu vou deixar passando aí pra vocês, né? Agora eu não sei se eu vou tirar mais foto Eu tô aqui no ventilador Tô vendo o vídeo no YouTube Na televisão Mas é isso, gente Agora realmente eu não sei se eu vou tirar mais foto Eu acho que não Porque eu acho que eu já tirei bastante Mas é isso, gente Se eu for fazer mais alguma coisa, né? De interessante hoje Eu vou filmar tudinho pra vocês Gente, então agora Eu só vou tirar a maquiagem Porque o meu celular tá descarregando Então eu não vou conseguir tirar mais foto E eu ia gravar Rio Só que também não vai dar certo, gente Eu tentei gravar um Só que ficou um horror Pena um barulho Mas agora eu acho que eu vou tirar a maquiagem já E tomar banho depois Bom, gente Então agora finalmente eu vou tomar banho E finalmente eu vou tirar essa maquiagem Este dia de noite, né, gente? Eu tô com outra blusa Porque eu tava gravando o Rio Daí eu tinha que ficar trocando de roupa, sabe? Tô muito suada Morrendo de calor aqui Eu vou tomar banho agora E os balões, gente Murchou tudo, ó O zero também, ó O único que ficou mais cheio Foi o K Então é isso Agora eu vou tomar banho Primeiro eu vou tirar a maquiagem, né? E daqui a pouco eu volto Pra falar com vocês Meu celular tá descarregando Mas é isso Já tá boa Vai pra mim, a gente Se acontece A tampinha banana Meu Deus Bom, gente, então Agora acabei de passar a máscara Meu Deus, eu derramei aqui Gente, eu fiz muito líquida Então, tipo, eu passei tudo de qualquer jeito Porque tava muito líquida, né? Mas é isso, gente Hoje eu vou encerrando o vídeo por aqui Me perdoem pela qualidade, né? Mas é porque tá meio escuro Mas agora eu só vou ficar assistindo televisão Meu pé tá queimando aqui Então eu só vou ficar assistindo televisão Depois eu vou jantar E é isso, gente Vou fazer mais nada de interessante hoje Então é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Vou encerrar o vídeo desse jeito mesmo Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Me perdoem se o vídeo ficou muito chato Mas mesmo assim Eu espero muito que vocês tenham gostado Então é isso Se vocês quiserem que eu grave mais vlogs pra vocês Comentem aqui pra mim gravar E é isso, gente Não esquece de me seguir lá no Instagram Pra vocês verem as fotinhas que eu vou postar E é isso, gente Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Não esquece de escrever no canal aqui embaixo E, gente A gente já está quase batendo 70 mil inscritos Gente, meu Deus Não sei se a gente já bateu Quando eu for postar esse vídeo E se a gente já tiver batido Gente, muito, muito obrigada Eu estou muito feliz E é isso, gente Nem acredito Rumo a 100k Vamos ver se a gente ia ganhar a placa Mas é isso, gente Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal aqui embaixo Me seguir lá no Instagram Que é E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau